Olha, para começar nós estamos aqui a representar o Ginásio Focus, que é o único ginásio em Portugal, que tem um aula de trailer em Portugal. Fui eu que tive esta ideia e já tinha há muito tempo esta ambição de fazer isto. Espero que se propague outro ginásio e que o pessoal comece a ter aulas no ginásio. Então, tenho vindo a preparar os meus alunos, que são eles que estão aqui atrás de mim, os meus atletas, para fazer esta prova e já estamos quase há um ano a treinar todas as sextas-feiras e mais um dia ou outra semana treinamos juntos e estamos prontos para fazer a prova. Espero que corra tudo bem. O objetivo principal é acabar, não é o resultado, é mesmo acabar, é a superação pessoal e vai correr tudo bem. Este tipo de provas é um pouco difícil porque digamos que não é correr num sítio plano, não é, envolve subidas, se calhar descidas, percursos no meio do monte, estão todos preparados para enfrentar isso? Sim, estão todos porque nós costumamos treinar por aqui, estamos a jogar em casa, é aqui que treinámos, muitos de vezes, por isso eles já sabem mais ou menos para o que é que vão, vai custar na mesma, porque é normal, custa sempre, mas eles vão conseguir. Eu sei que o Rui está habituado a outro tipo de provas e se calhar provas mais difíceis, isto para si vai ser um mimim. Sim, eu estou habituado às provas maiores e tenho uma daqui a menos de um mês, 103 quilómetros, mas sim, o meu objetivo aqui é ajudá-los a superarem-se, o treino não é meu, é ajudá-los mesmo, o objetivo. Sentes-se orgulhoso de ter uma prova destas também na sua terra, aqui em São Tirso? Sim, sim, é muito bom, conheço muita gente, fico muito orgulhoso por eles, por os alunos e pelo resto, pela cidade em si. Boa prova para todos. Obrigado, muito obrigado.